Queridos amigos do meu Tocantins, em especial a cidades do Jalapão e toda a sua comunidade. Mais uma vez, eu estive no Jalapão esse final de semana, levando um grupo importante de pessoas, autoridades de Brasília, de órgãos importantes, vice-presidente da Caixa Econômica Federal, diretor do SEBRAE Nacional, pessoas que foram prestigiar e conhecer um dos locais mais festejados no Brasil e no mundo. Foi um dia de trabalho, um dia de muita alegria. Visitamos todos os pontos turísticos como é do costume, aquele orgulho que a gente sente do Jalapão. Os fervetouros, a Cachoeira da Velha, as dunas e inclusive fomos também a Cachoeira do Formiga, que para mim é um dos pontos turísticos mais bonitos do Jalapão. Mas, em compensação, é o ponto turístico mais largado, desleixado, pelo dono proprietário daquele lugar. A cada vez que eu volto ao Jalapão e que eu vou à Cachoeira do Formiga, as condições estão piores. E aí o turista sai do Jalapão com uma imagem terrível de um lugar que é tão importante quanto o nosso estado. O Jalapão é mais conhecido lá fora do que o próprio Tocantins. Então nós temos que zelar, porque lá é o espelho do nosso estado, lá é a nossa vitrine. Nós não demos o cano em ninguém, como alguns estão falando, o próprio dono do local. Nós saímos de lá aterrorizados, nós saímos de lá com muita vergonha, porque os visitantes que estavam conosco não quiseram ficar lá. Se recusaram a ficar pelas más condições do local e pela aglomeração de pessoas dentro da Cachoeira, no pé da Cachoeira, muita gente, ninguém quis entrar. E nós saímos calmamente e fomos embora. Nós não sufrimos de nada. Eu já fui na Cachoeira do Formiga dezenas de vezes. Eu já fui em todos os pontos turísticos. E pergunto aos proprietários dos pontos turísticos se eu já fiz alguma desfeita, se eu tenho precisão de deixar de pagar R$ 25,00 para entrar em um determinado local. Eu tenho muitos defeitos, com certeza muitos defeitos, mas não sou uma pessoa desonesta. Nunca furtei, nunca roubei, nunca deixei de pagar alguém. Então fica aí a minha mensagem e agradeço a todos vocês pela atenção. Um abraço.